Sejam bem-vindos, estamos começando mais um programa Via Serta Natal aqui na TV Assembleia E para começar a gente vai falar sobre a interdição no entorno do Hotel Reis Magos Duas avenidas foram interditadas por conta do risco de desabamento do antigo Hotel Reis Magos Se liga aí nessa matéria A interdição teve início nesta segunda-feira Os motoristas que trafegam pela Avenida 25 de Dezembro e Rua Mascarenhas Homem Próximas ao Hotel Reis Magos na Praia do Meio Já visualizam uma das faixas de rolamento bloqueadas A interdição se dá devido ao risco de desabamento do Hotel Reis Magos Um estudo da própria defesa civil, que ele está com risco de tombamento Então a preocupação do gabinete civil juntamente com a STTU e a defesa civil Foi tirar uma das faixas e o passeio público por trás do hotel Na Avenida 25 de Dezembro Dando essa proteção para o público não transitar mais ali nas proximidades E nenhum veículo, caso ele vim tombar, não pegar nenhum dano a um pedestre Ou até um veículo, uma pedra, alguma coisa dessa natureza As defesas já foram colocadas sinalizando o bloqueio E até o final da semana, placas de sinalização indicarão que aquele local Está fechado para passagem de veículos e de pedestres De acordo com o inspetor-chefe da STTU Não haverá interdição na Avenida Presidente Café Filho Nem na Rua Feliciano Coelho, devido à distância da edificação Além disso, a expectativa da Secretaria de Mobilidade Urbana É que não haja prejuízo no trânsito da região Não criou nenhuma dificuldade com o próprio trânsito do dia a dia Nem final de semana, não prejudicou o transporte público Aqui a Avenida 25 de Dezembro é bastante larga A gente tirou apenas uma das faixas Mas o fluxo passa naturalmente, sem congestionamento Sem nenhum problema de interseções A interdição das faixas segue por tempo indeterminado Isso porque a Prefeitura aguarda do que vai ser feito com as ruínas do Hotel Reis Magos Quem vive ou trabalha na Praia do Meio É de acordo com o bloqueio das vias Já que entende o risco de desabamento O taxista Luiz Ferreira trabalha há 38 anos na região E já não estaciona mais o carro ao lado do hotel Com medo da estrutura cair a qualquer momento A gente não botava o carro aí, até que ficava meio escondido Com medo de alguém roubar algum pertence do carro A gente já botava aqui na rua E continuamos botando aqui na rua Aí é que não dá mais para botar de jeito nenhum E a expectativa do taxista é que o destino do Hotel Reis Magos Seja definido o mais depressa possível Esse aqui era o carro-chefe daquilo e tudo Depois que ele fechou, fechou um monte aqui Um em 10 a 12 Então se ele reabrisse com 5 estrelas aí Provavelmente essa orla aqui que virou um lixo No Nordeste é a orla mais feia que tem no Nordeste aqui Feia que eu digo em estrutura Mas a praia, nossa, são lindas, né? Lógico E essa beleza ninguém tira Se liga que falando em interdições A gente vai mostrar para vocês Que algumas ruas da região central da capital Serão interditadas por conta dos festejos natalinos A rua João Pessoa localizada aqui no centro da cidade Vai ser interditada a partir da próxima quarta-feira Para a instalação de um túnel luminoso de 100 metros O fechamento da rua vai acontecer desde a Avenida Deodoro Até a rua Felipe Camarão E a instalação desse túnel luminoso Faz parte dos festejos do Natal em Natal Para garantir o melhor fluxo de carros e de pessoas A rua José de Alencar Que é perpendicular à rua João Pessoa Vai se tornar mão dupla E essa interdição deve acontecer até o dia 7 de janeiro Além desse túnel luminoso A prefeitura também está instalando iluminação especial Nas igrejas tombadas aqui do centro da cidade E em alguns prédios Como por exemplo o prédio da prefeitura E também a Catedral Metropolitana E a dica de trânsito de hoje na verdade é uma dica de manutenção Para você sempre ficar esperto e não ter prejuízo Na hora de estar com o seu carango pelas ruas da cidade É o seguinte Você tem 5 mil quilômetros para fazer a troca do óleo E do filtro de ar Porque senão você corre o sério risco de ter o seu motor batido Ou algum outro problema de lubrificação Legal? Essa é mais uma dica do programa Via Certa Natal TV Assembleia É meus amigos A gente vai falar de alta velocidade Vamos falar sobre karts Um shopping da Zona Sul de Natal Destinou seu espaço para uma pista de kart indoor E eu fui lá ver como funciona essa super pista Desde os anos 60 O kart no Brasil vem injetando nas veias de muita gente Adrenalina E o perfume tem o cheiro de gasolina e óleo Em Natal Desde os anos 80 A modalidade leva adeptos para o mundo do automobilismo Onde até Ayrton Senna já competiu nos anos 80 No saudoso cartódromo Que ficava na lateral do antigo estádio Machadão Um shopping da Zona Sul Montou em seu estacionamento uma pista de kart O kart indoor foi criado em uma modalidade Para que as pessoas pudessem ter o primeiro contato O kart já é a primeira etapa Para quem quer entrar no mundo do automobilismo Então o kart indoor Possibilita que pessoas que não tem acesso a um kartódromo Possa ter um momento de prazer De poder conhecer o equipamento De ter acesso a essa adrenalina Da emoção, da aceleração e da velocidade Esse kart indoor é só um projeto Um embrião Para o que vem aí Explica para o pessoal que está em casa O que vem por aí Olha, vocês vão aguardar um kartódromo A nível internacional Que está sendo construído aqui no estado Que é na cidade de Monte Alegre É o kartódromo internacional de Monte Alegre Velocart Essa é uma operação de indoor E a operação do kartódromo É uma operação outdoor A gente usa esse termo outdoor Justamente por ser fora Na verdade é uma pista de 1.280 metros quadrados Está sendo construída lá 1.280 metros de pista Não quadrados Em 60 mil metros quadrados Então essa operação aqui Nós estamos falando de 2.200 metros quadrados Uma pista de 270 metros Mas para quem gosta de velocidade Sabe que o importante é você ter Escutar o barulho do motor Você sentir a pressão da adrenalina Do momento da disputa Então esse projeto do kartódromo É um projeto grande Que vai levar mais ou menos um ano De construção Mas que vai voltar Vai trazer para o Potiguar Aquela possibilidade De poder competir profissionalmente Diz para a gente A diferença desse kart indoor Para o outro que vai poder Rodar, correr Lá na futura pista em Monte Alegre E aí Hudson Aqui é o seguinte amigo Nosso kart Ele veio aqui para o indoor Com motor de 6.000 HP Certo? Aqui ele vai atingir A velocidade em torno de 45 a 50 km por hora Nessa pista de indoor Nós temos que limitar o motor Não tem porque um motor tão potente Mesmo porque não vai conseguir desenvolver Aqui nós temos uma pista de 260 metros Dá para correr bem com esse tipo de motor Na operação profissional Do kartódromo Lá em Monte Alegre Nossa pista terá 1.280 metros Aí sim Nós colocaremos um motor de 13 HP Certo? Esse motor em reta Ele atinge 100, 105 km por hora Dá para sentir o vento na cara Dá para sentir na cara Você se sente dentro de um carro de Fórmula 1 Olha meus amigos Nomes que já partiram Se eu estiver errado você me diz Corrige aí Já partiram do kart para a Fórmula 1 Aqui do Brasil Ayrton Senna Rubens Barrichello Christian Fittipaldi Felipe Massa Que foi o nosso último piloto Nelson Piquet Nelson Piquet também, né? Também Todos os grandes campeões de Fórmula 1 Todos começaram no kart O kart é o berço Tudo começa no kart Eu estou aqui com o Thiago Que é coordenador de prova E antes de eu entrar no kart Dar uma volta aqui na pista A gente tem que pegar algumas instruções Não é isso, Thiago? Exatamente O briefing é a sala de triagem Onde eu vou passar orientações E as regras do nosso kart É basicamente isso Então eu vou pegar aqui Vou sentar aqui Vou assistir a aula que você vai me ministrar De quanto tempo, mais ou menos? Pessoas que nunca correram Um briefzinho básico de 5 minutos Já está excelente Já vai para a pista De boa Kart tem marcha Kart tem embreagem Kart tem freio Tem acelerador Como é? O kart só tem dois pedais Pedal vermelho De freio Pedal verde Acelerador Muito fácil pilotar um kart Qualquer criança pilota um kart hoje E daqui a pouco, meus amigos Vou dar uma volta E quem sabe Eu serei um futuro Ayrton Senna A outra etapa agora A gente tem que fazer um cadastro Como veio eu e meu filho A gente vai participar E aí, Vitor? Quem ganha? Eu não sei não Eu acho que sou eu Esse é o Vitor Augusto Meu filho E veio participar aqui também Da corrida Você sabe Qualquer criança Quer ver E eu acho Que eu vou ganhar desse moleque Mas, enfim Vai perder, viu? Não sei não Então vamos lá Bom Capacetes nas mãos Agora é o desafio, meu É, você vai perder O que eu vou ganhar aqui? A gente cria um filho Pra ele ficar lá Que a gente vai perder Nem torcer Mas a disputa Já vem no sangue É isso? Vamos ganhar? Eu vou Eu vou Não sei não Então vamos ver aí Vamos botar o capacete Vamos pra pista, cara Em três voltas É possível sim Sentir o ventinho no rosto E mesmo a disputa Sendo entre pai e filho A adrenalina vai a mil Puts, bati E a vitória ficou com o meu filho É E aí? Quem foi que venceu? Seis vidros, né? Quem venceu É porque eu também Perdi o controle No carrinho ali No kart Mas quem sabe Da próxima vez Da próxima vez Eu ganho de novo Não tem jeito não Olha Foi muito legal Agradecer o pessoal Aqui da pista em dó Vale a pena vocês Curtirem Realmente é um esporte Você vê a situação Perde quilo Soa E é emocionante Dá até pra sentir o ventinho na cara Grande abraço, meus amigos É meus amigos Estamos terminando mais um programa Via Certa Natal E antes a gente vem com aquele recado crucial Pra você ficar ligadinho Nas nossas redes sociais Via Certa Natal Ou TV Assembleia RN Não esquecendo de Se estiver no YouTube Assinar o canal Assinar lá o sininho Comentar Curtir E também dar uma curtida lá E seguir a gente no Instagram Arroba Via Certa Natal E TV Assembleia Ok? Vamos ficar com o Ruas de Natal Pra terminar o programa de vez E semana que vem A gente vem com mais conteúdo De Trânsito e Mobilidade Urbana Até o nosso próximo encontro E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal